beleza mano tamo aqui de volta no nosso barquinho velho eu tava jogando mais um pouquinho no off a gente conseguiu evoluir bastante o nosso barco aqui acho que eu gostei que eu já tava com esses motores aqui o barco tá muito rápido e eu consegui botar essa vara versátil velho fora o carretel de tendão mas só que a gente precisa calma aí é mano a gente precisa ir aqui ó no fortaleza antiga a gente precisa entregar uns peixe da doutora vai então vamos lá e eu também botei esse negócio no bar vai pegando os peixe enquanto a gente vai dando por aí muito bom vai eu preciso pegar um polvo mano cadê eu acho que isso aqui é polvo aqui ó beleza esse polvo que é diferente polvo medusa ai beleza mas eu precisava desse luminoso agora vamos lá na doutora onde é que ela fica peraí não tô indo caminho errado e isso doutor para lá e ninguém poderia deixar o celular que se inscreveu no canal mano ou nossa que joguinho bom vai foi muito bom mano assim eu tô viciado alguma coisa arrasta no seu porão a mano não é possível pegar o polvo que eu preciso usar a pegou vai será que ela vai aceitar mesmo assim e agora tá doutora mano eu peguei esses aqui no off entendeu agora eu vou botar mano a câmera tá em cima vai mas eu preciso só botar o polvo e beleza obrigada parece que você pegou todos os espécie espécimes de superfície que eu precisava mas assim eu também preciso de alguns das profundezas mas isso vai ser difícil não tem um equipamento para pegar qualquer coisa nas profundezas mesmo eu desenvolvi um dispositivo para recuperar a mostra da zona abissal um era isso que eu precisava mano ele estava no outro centro de pesquisa antes do ataque eu tenho uma ideia de como manter a criatura afastada por tempo o suficiente para para coletar essas amostras mas enquanto eu trabalho nisso preciso que você recupera algumas peças de protótipo cuidado eu sugiro que você vá durante o dia eu não iria querer estar no recife à noite tá beleza recife era mais calma aí calma calma aí calma aí mano eu preciso pegar um negócio lá só que ela foi de dia beleza tá de dia ó mas eu acho que o bicho ataca se for esse bicho aqui ele ataca durante o dia também ó ó calma ele não ataca durante o dia o ataca sim o ataca sim merda ah deixa ele me matar mano deixa ele me matar então eu não sei o que eu tenho que fazer também eu nem via a minha atividade cara ela vai me dar um negócio para pegar os peixes na zona abissal né que fala isso vai ser bom demais mano beleza o laboratório está destruído com os equipamentos e relatórios de pesquisa espalhados por todo lugar o que você quer olhar nada os armários não sobrou nada tá uuuh é isso uuuh é isso caramba agora sim vai mais alguma coisa aí bora vamos levar ela para ela caramba doutora caramba doutora isso vai me ajudar demais vai beleza eu tenho as peças excelente excelente deixa eu ir fazer um dispositivo para você isso deve permitir que você pegue espécie espécie mano eu não consigo falar espécimes espécimes de áreas muito mais profundas é um pouco lento mas você pode conseguir fazer umas melhorias ah que beleza é isso ah mas aí o que acontece o que acontece que eu não tenho espaço doutora vou ter que tirar esse negócio aqui vou ter que tirar esse negócio aqui é desenvolvi uma máquina de repulsão que produz uma luz intensa e emite um barulho agudo ela deve impedir que a criatura te ataque uuuh que beleza é isso ou deixa ela com raiva não tenho certeza conecte 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 que te a ao gerador do centro de pesquisa você terá que voltar ah ah tá beleza eu tenho que pegar um peixe diabo um peixe caracau peixe dragão anfipode gigante ah suave doutora deixa comigo vamos lá tem que estar lá no centro de pesquisa né cara eu vou conseguir pegar um negócio também daquele outro humano lá vai do tesouro eu acho que tá aqui ó vamos instalar aqui beleza uuuh rapaz muito bom bora vamos ativar a máquina de repulsão começa a funcionar entre os zumbidos alguns segundos depois uma luz intensa sai do topo e um alarme começa a soar a pesquisadora disse que isso manteria a criatura afastada pelo menos por algum tempo vamos lá vamos lá ih saiu mesmo vai como é que eu uso o negócio oxe ah dao cara ainda não consigo pegar as coisas aqui com a lua e aí ae 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 Acho que vou ter que evoluir mais, né? Opa. Tem um peixe diferenciado aqui, hein? Que eu consigo pegar agora. Beleza. Vamos lá, mano. É isso. Qualquer coisa, eu jogo fora aquele negócio ali. Tá. Olha aí, o peixe caracol. Pegar mais aqui. Cara, agora sim, mano. Agora sim, nós estamos evoluindo, cara. É isso. Olha aí, que jogo bom, velho. Não canso de falar isso. Nossa, não posso errar muito, velho. Demora demais. Ah, vou fazer a limpa aqui, ó. Peixe, eu já peguei. É um peixe diferente aqui. Tá ele de novo. O que é isso aqui? Opa. Ah, relíquia. Beleza, mano. Um anel de ouro grande, o suficiente para caber na cintura de uma criança. É cravejado com inúmeras pedras preciosas sem um padrão reconhecível. Tá, é aquele negócio do mano lá, velho. Mais um nesse peixe aqui. Mano, que medo, velho, que dá. Tá maluco. Muito fundo, velho. Aí, voltou, voltou. Onde fica esse bicho, velho? Eu não sei, mano. Não deve ficar por aqui, não, né? Vou entregar os peixes que eu já peguei. E aí, depois, eu posso vender alguns, velho. Senão, eu acabo vendendo os peixes dela. Isso não é bom. Tá, deixa eu colocar ali. Nossa, eu só peguei dois, né, velho, na verdade. Ah, não, peraí. Esse aqui é o mesmo? Não, é peixe diferente. Tá. Esse peixe aqui é onde? Abissal. Abissal, mas... Peixe diabo. Onde vai? Deixa eu ver aqui. Ó, bacia estelar. Bacia estelar. Bacia estelar é por aqui, né? Bacia estelar. É, fica tudo aqui mesmo, mano. Vou ter que encontrar eles. Opa. Achei. Beleza. Mano, vou pegar só um, velho. Beleza. Agora... Tô botando mais um. Esse outro é todo deformado, né, velho? Eu não sei aonde eu vou encontrar ele. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O cachorro. O cachorro marrom, o magricelo, pulando na parte rasa da água. De vez em quando ele vai mais fundo. Latindo para alguns peixinhos prateados. A técnica dele não é eficiente. Você pula do barco na água e chega na altura das suas coxas. O cachorro para de perseguir os peixes e foca em você. Deixa eu ver. Mano, jogar um peixe com o cachorro? Não, velho. Tô com os peixes muito... Sei lá, velho. Meio esquisito. Tô com medo de matar ele. Acarici o cachorro. Não sei se tá muito longe para acariciar. Aproximo-se lentamente. Beleza. O cachorro vai um pouco para trás. Ele tá com medo, velho. Vou jogar um peixe. O cachorro come juntamente com o... Tá. Ai, foge. Ele fugiu. Chame o cachorro. Parece um pouco longe do alcance. Mostra peixe. Você mostra alguns restos de peixe na palma de sua mão. O cachorro se aproxima lentamente. Conseguiu, conseguiu. Agora posso passar a mão nele. Você se aproxima e acaricia o cachorro suavemente. Os olhos dele seguem sua mão. E ele parece entender que você não é uma ameaça. Beleza. De novo. Vou embora. Se vira, o cachorro está parado. Alguns passam atrás de você. Ele se empurra na cabeça com cara de dúvida. Deixa ele seguir, velho. Você continua dessa vez com o cachorro. A cauda dele balança com tanta força que transforma a água em uma espuma por onde passa. Quando você chega no barco, você se vira e traz o cachorro a bordo. Ah, que fofo. Vamos colocar ele aqui. Você coloca o cachorro no converse. Você coloca o cachorro no converse. Ele anda por um momento antes de se curvar e olhar para você. Talvez você possa encontrar um lar permanente para esse cachorro. Mano, vou levar para aquela mulher, velho. Ah, ele é merida? É merida? Ah, sei lá, mano. Esqueci. Aquela que saiu lá de um lugar lá. Fui morar em outro lugar. Cara, onde eu vou achar esse peixe, mano? Tá, não. Não é tubarão agora, não. Cara, eu preciso achar esse outro peixe, mano. Pô, quando eu quero achar tubarão para fazer dinheiro, eu não acho, né, velho? Agora, parece um monte. Cara, vou entregar aqui e vou entregar o negócio lá, o nosso amigo, velho, o ouro. Esse cachorro precisa de uma casa. Você quer um cachorro? Meu Deus, deixa eu ver. Cachorro saltita até a pesquisadora. Ela se agacha para acariciá-lo, sorrindo de orelha a orelha. O cachorro lambe o queixo dela em resposta. Eu com certeza posso ficar com ele. Eu adoraria uma companhia. Você tem certeza? Não, vou deixar com ela, mano. Beleza. Beleza. Hum? Interessante. Acho que é seu. Ah. Posso limpar o resto, não se preocupe. Pô, achei que ia ser uma coisa boa, velho. Beleza. Cara, agora eu vou ter que achar isso aqui, velho. Peixe dragão. Mas antes, deixa eu ir lá no mano.